Música Esse é o primeiro dia do resto de nossas vidas. Eu estou me casando com a certeza de que fui abençoada com o melhor homem possível. Alguém que realmente se entrega à relação e que se dedica a mim de corpo e alma. Um homem forte, como São José. E aí, preparado para dizer sim? Porque eu estou. Te amo e até o altar. Música Deus realmente tem um carinho enorme comigo, pois o que Ele realmente me deu foi algo grandioso. A primeira hora de a gente estar junto no altar e sermos realmente um. Realizar o sonho que Deus sonhou para a gente. Música 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 Música